e salve salve galera bom dia uma ótima semana para todos vocês mais uma vez a gente vem fazer uma pequena aventura vamos ver se a gente consegue dar sorte para encontrar algumas orquídeas promélias a gente está na região bem fechada mas muito próximo da cidade então devido a isso não vou informar o lugar que a gente se encontra para procurar manter as coisas do jeito que estão tá ok vamos embora de imediato gente ó caída puxão afora gente várias orquídeas totalmente natural a gente vai deixar aí do jeito que tá muitas orquídeas aqui é próximo à região que a gente veio há uns tempos atrás e por enquanto tem algumas parece que não soltaram flores ainda mas a gente vai fazendo um registro e lembrando vocês que essa época aqui na nossa região as orquídeas ainda não não começaram a florir algumas já passaram do período então por isso a demora para a gente fazer vídeo tá ok mas a gente vai fazendo alguns registros até chegar o momento certo muitas espécies muitas orquídeas essa árvore está repleta como é que as raízes estão olha aí gente essa daqui também é uma espécie de orquídea tá confesso para vocês que eu descobri não tem muito tempo não e essa daqui é a vanila acho que é assim que se pronuncia é dessa planta que sai a nossa baunilha já passou o período delas estarem floridas e aí você pode dar uma flor linda 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 vocês podem pesquisar aí é uma flor extremamente linda é uma orquídea também tá ok e aí galera uma plantinha inusitada não parece ser orquídea apesar de ser epífita tá até meio solta já viu gente já tava solta já se alguém souber o nome lindinho essa plantinha eu nunca não tinha visto ainda não parece que já deu flor aí olha deixa ela quietinha né aí galera na beira da estrada olha para vocês virem a gente ainda tem tem muito local preservado ainda para vocês virem ó mais vanila uma moita bem grande olha bem na beira da estrada a plantinha que ela pega muito fácil gente muito fácil você tendo alguma coisa para ela para ela enramar uma planta de fácil cultivo olha para vocês virem ó uma moita de gomesa vamos lá ver na beiradinha da estrada gente e aí e aí e aí e aí e aí e aí gente que lindeza olha começando a soltar broto de novo já já vai dar flor para a gente a moita bem grande gente e aí 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 parece que ela deu flor tem pouco tempo e aí 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 gente só para vocês terem noção e aí e aí a nossa região ainda está bem preservada na beirada da rua e aí e aí e aí a gente ainda consegue encontrar essas preciosidade e aí e subir para mostrar para vocês e aí 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 da estrada lindo, lindo, lindo só para vocês terem uma noção de do quão a nossa região é rica rica mesmo lembrando a todos vocês que ultimamente estou com o tempo um pouquinho corrido além de que essas que as orquídeas que a gente tem aqui nessa região elas ou já deram flores ou estão prestes a soltar as flores já já a gente vai fazer um compilado de todas essas orquídeas que vocês viram sem flores aí no nosso canal tá ok? peço a compreensão de todos vocês, como já disse estou com estou andando com o tempo meio corrido, mas já já a gente vai entrar de cabeça no canal, tá ok? agradeço a todos vocês por terem assistido não nos abandone e fiquem com Deus, tá ok? forte abraço não nos abandone não nos abandone